Com o autor do requerimento que deu origem a essa homenagem, Maio Henrique Caixa e professor Wendel Mesquita. CMG Micácio, comandante da Capitania dos Portos de Minas Gerais da Marinha do Brasil e vereador Maninho Félix, da Câmara Municipal de Belo Horizonte. A excelentíssima senhora Edina Maria Honorato, presidente do Conselho Nacional da Associação Brasileira de Administradoras de Consórcio, Abac, e os excelentíssimos senhores Hélio Nonato de Oliveira, presidente da Associação Brasileira de Engenheiros Eletricistas, ABE, Departamento de Minas Gerais, e o Virlei Rodrigues Reis, Oteco, prefeito municipal de Itapecerica. Registrada a presença de convidados, ouve-se o hino nacional. Após a exibição do vídeo, fazem uso da palavra o deputado Oswaldo Lopes, Mário Henrique Caixa e professor Wendel Mesquita. E, após a entrega de placa, o senhor Fabiano Lopes Ferreira, e o presidente, este coautor do requerimento que deu origem a essa homenagem. Nesse passo, a presidência agradece a presença de todos, e, cumprido o objetivo da convocação, encerra a reunião convocando as deputadas e os deputados para a especial de amanhã, dia 20, às 20 horas, nos termos do edital de convocação, e, para a ordinária também de amanhã, às 14 horas. Anunciando a ordem do dia, levanta-se a reunião. Muito obrigado, deputado Fabiano. Deputado Fernando Pacheco, em discussão à ata, não havendo quem sobre ela se manifeste, dou-a por aprovada. Com a palavra o deputado Fernando Pacheco, para as funções de primeiro-secretário proceder à abertura da correspondência. Mensagens do Excelentíssimo Governador do Estado, Romeu Zema Neto. Mensagem número 28, barra 2019, encaminhando o projeto de lei de número 1013, barra 2019, que institui o Fundo Estadual de Segurança Pública de Minas Gerais. Mensagem número 29, barra 2019, encaminhando o projeto de lei de número 1009, barra 2019, que dispõe sobre o funcionamento do Sistema Nacional de Emprego no Estado de Minas Gerais, e institui o Fundo Estadual do Trabalho de Minas Gerais. Mensagem número 30, barra 2019, encaminhando o projeto de lei de número 1005, barra 2019, que dá denominação à Escola Estadual de Ensino Fundamental e Ensino Médio no município de Goianá. Mensagem número 31, barra 2019, encaminhando o projeto de lei de número 1006, barra 2019, que autoriza a Universidade do Estado de Minas Gerais a doar ao município de Belo Horizonte o imóvel que especifica. Mensagem de número 32, barra 2019, encaminhando o projeto de lei de número 1007, barra 2019, que autoriza o Poder Executivo a receber, em doação... Tudo bem? Em dação, em pagamento do município de Virgem da Lapa, imóvel que se especifica. Mensagem de número 33, barra 2019, encaminhando o projeto de lei de número 1008, barra 2019, que dá denominação à Escola Estadual de Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio no município de Carmésia. Mensagem de número 34, barra 2019, encaminhando o projeto de lei de número 10010, barra 2019, que autoriza o Poder Executivo a permutar o imóvel que se especifica. Mensagem de número 35, barra 2019, encaminhando o projeto de lei de número 10011, barra 2019, que dá denominação à Escola Estadual Maria Rosa de Freitas de Ensino Fundamental, Anos Finais e Ensino Médio no município de Fervedouro. Mensagem de número 36, barra 2019, encaminhando o projeto de lei de número 10014, barra 2019, que altera a lei de número 6.763, de 26 de dezembro de 1975, que consolida a legislação tributária do Estado de Minas Gerais e da outras providências. Mensagem de número 37, barra 2019, encaminhando o projeto de lei de número 1015, barra 2019, que autoriza o Poder Executivo a realizar compensação de dívidas vencidas com crédito tributário na hipótese de termos que especifica. Mensagem de número 38, barra 2019, encaminhando o projeto de lei de número 1016, barra 2019, que autoriza o Poder Executivo a alienar os imóveis que se especifica e da outras providências. Temos ainda, senhor presidente, as seguintes correspondências. Oficio de número 14, barra 2019, do presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, encaminhando o projeto de lei de número 1022, barra 2019, que unifica os quadros de pessoal das justiças e primeira e segunda instâncias do Estado de Minas Gerais e da outras providências. Oficio de número 15, barra 2019, do presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, encaminhando o projeto de lei complementar de número 16, barra 2019, que altera a lei complementar de número 59, de 18 de janeiro de 2001, que contém a organização e divisão judiciárias do Estado de Minas Gerais para unificar os quadros de pessoal das justiças de primeira e segunda instâncias e da outras providências. São essas correspondências, senhor presidente, que tínhamos na tarde de hoje. Muito obrigado, deputado Bosco. A presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente. Pela ordem, presidente. Pela ordem, deputado Duarte Becher. Muito bem. Caro presidente e deputado Antônio Carlos Arantes, senhoras e senhores deputados, eu queria dar conhecimento a essa casa, senhor presidente, da visita que fizemos ontem no Distrito Federal da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência para conhecer o mecanismo, o financiamento, a fórmula de tratar a educação para as pessoas com deficiência. Lá no Distrito Federal fomos recebidos na subsecretaria, é outra parte muito importante, diferentemente de Minas Gerais, lá tem status de subsecretaria de defesa dos direitos da pessoa com deficiência. É uma instalação extraordinária, uma equipe que dá todo o apoio à educação. Nós sabemos da diferença em se falando de Minas Gerais e em se falando do Distrito Federal, são duas realidades. Mas, ao chegarmos, já nos causou a impressão favorável de como tratam a educação das pessoas com deficiência. E fizemos, na parte da manhã, uma visita à direção, e lá nos foi apresentar todas as fórmulas que utilizam como mecanismo para tratarem da educação das pessoas com deficiência. A parte da manhã, muito envolvente, conhecendo de como capacitam, de como tratam, como se contratam, como funciona a educação especial no Distrito Federal. Estava prevista a ida do professor Clayton, que, por motivos particulares de força maior familiar, não pôde estar. Mas, na nossa companhia, estava o presidente da Comissão de Esportes e também membro efetivo da Comissão de Direitos das Pessoas com Deficiência, o deputado Zé Guilherme. Nos acompanhou ainda. A diretora da Escola Estadual Especial de Ituiutaba, a escola Risoleta Neves, a diretora Catius, que nos acompanhou. E essa união de esforços, dois deputados e uma diretora de uma escola estadual especial, nós podemos enxergar melhor e entender o que se pratica no Distrito Federal em favor das pessoas com deficiência. Eu quero dizer, pasmem os senhores e as senhoras, que, no quesito de inclusão, nós somos melhores. O Estado de Minas, mesmo com algumas falhas, mesmo com muitas escolas faltando, o básico, o elementar, que é a acessibilidade. A criança com deficiência chega na escola, quantas são carregadas à sua cadeira, quantas são transportadas e passam pelo fundo, porque a chegada da escola não tem acessibilidade. sabemos a dificuldade, mas o Estado de Minas, com toda essa dificuldade, ainda, ainda, no quesito inclusão, ainda é um Estado modelo para o Brasil. Mas o que diferenciou, presidente, senhoras e senhores deputados, o que diferenciou muito em relação a Minas Gerais? É que você tem um quadro de alunos que não tem a condição, em razão da deficiência, de fazerem a travessia e irem para a escola comum, escola normal, muitos chamam de regular. Eles não têm condições, em razão, Fernando, da deficiência. Em razão da deficiência, eles não têm capacidade, condições, de ir para a escola normal. Então, lá se criou os centros. Se criou os centros. São 11 centros no Distrito Federal. E nós fomos conhecer o maior deles, com quase 600 crianças. E veja bem, presidente, senhoras e senhores deputados, muitos daqueles que estão nesse centro já ultrapassaram os 40 anos de idade, senhor presidente. Diferentemente de Minas Gerais, quando nós temos ainda, deputado Fernando, a terminalidade. O aluno com deficiência, ele pode ficar na escola especial só por um período. Passou aquele período, é obrigado a fazer a transição dele da escola especial para a escola comum regular. Lá não. Lá as crianças, os jovens que precisam, permanecem com o apoio do governo. E esses centros são maravilhosos. São completos. Quase 600 alunos, 21 professores de educação física. Veja bem a razão de professor por aluno. Lá eles têm uma forma de contratar pessoas que querem participar, trabalhar em favor, e que não são contratadas com as condições da legislação que enquadra pagar 10 terceiros. São pessoas que querem contribuir e recebem uma ajuda de R$ 30,00 dia. São colaboradores e tudo legalizado. Então, presidente, oportunamente, eu quero aqui fazer um paralelo daquilo que foi. Mas, para terminar, os centros do Distrito Federal, a gente gostaria muito que esse modelo viesse para Minas Gerais. E, para que isso fique claro, nós vamos estar, agora há pouco, reunindo na comissão, hoje nós vamos homenagear o CENSA, o Centro de Especialidades Nossa Senhora da Assunção de Betim, dos melhores de Minas Gerais, agora às 14h30, e vamos também aprovar um requerimento para convidar o pessoal de Brasília para trazer a realidade. Nós discutimos aqui, para, quem sabe, aproveitarmos a experiência exitosa do Distrito Federal e implantar aqui em Minas um apoio à pessoa com deficiência. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado, deputado Artengir. Pela hora, deputado Tito Torres. Muito obrigado, senhor presidente. Boa tarde, colegas, deputados e deputadas. Uso o microfone aqui hoje, senhor presidente, para lamentar a forma em que o governo do Estado agiu ontem, tirando o secretário de governo, Custódio Matos, da forma que foi feito. O secretário estava ontem em negociação com a Polícia Militar, três horas da tarde, quatro e meia é chamado no Palácio para ser dispensado, sem informar o líder de governo, líder de bloco, sem que nós, deputados estaduais, soubéssemos das atitudes tomadas pelo governo. O governo, ele tem que ver que ele precisa dessa casa, precisa ter uma base forte, uma base que confie no governo. E como a gente vai confiar num governo que dá uma apunhalada em uma pessoa que assumiu o governo indicado pelo vice-governador, pelo próprio governador, e os dois fazem isso, nem falo da noite para o dia, foi da hora para a outra que foi realmente feito a retirada do Custódio Matos como secretário de governo. E a gente ouve pelas imprensas, no corredor da Assembleia, que o deputado federal Bilac Pinto que irá assumir o seu lugar. É uma pessoa competente, séria, mas já vou mandar um WhatsApp para ele e que ele venha para assumir a secretaria, mas que peça o governador a caneta para poder ter as ordens pela secretaria de governo, senão vai acontecer com ele o que acabou de acontecer com o Custódio. É uma pessoa que estava lá desde o primeiro momento ajudando o governo, aprovamos os projetos aqui na Assembleia, temos feito os acordos e cumprido os acordos com a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais e vem o governador sem dar a mínima satisfação para os deputados substituir um secretário sem que ninguém sabia. Então a gente precisa ter seriedade, o governador tem que vir se explicar à Assembleia de Minas por que da mudança e a partir de agora nós vamos começar a exigir desse governo um pouco mais de transparência e de seriedade. O governador foi eleito, ele foi eleito, não foi o partido novo que foi eleito para estar governando, foi o governador Romeu Zema, que é o governador de Minas. E a partir de hoje nós vamos exigir ou todos os deputados têm autonomia de poder participar das reuniões de secretariado ou nós vamos exigir que os deputados do Novo não façam parte das reuniões de secretariado. Se é um governo sério, compromissado, que dizia nas eleições que queria fazer uma política diferente, ele tem feito a política totalmente errada. Falava que não ia aceitar secretários, deputados eleitos, estão fazendo. Então a gente precisa realmente de seriedade, de compromisso desse governo e que o governador saiba tudo que ele precisa, a Assembleia está aqui disponível, mas ele tem que nos tratar com respeito e tem que nos tratar com a verdade. Não é chegar de uma hora para outra, mudar um secretário que ele mesmo colocou, mas que estava criando um respeito aqui dentro dessa casa, fazendo com que realmente as coisas andassem. Tudo praticamente que o governo mandou foi aprovado e estava sendo bem realizado, agora deve vir o plano de reparação fiscal, então vai vir novas negociações, novos entendimentos, mas a gente precisa de seriedade e de compromisso desse governo com a Assembleia e principalmente com a base de governo. Como que um governador muda um secretário da hora para outra, não comunica seu líder de governo, não comunica líder de bloco, então a gente precisa que esse governo respeite essa casa, que valorize os deputados que estão aqui trabalhando no dia a dia, aprovando os projetos, o governador é incapaz, o deputado João Leite, de fazer um gesto de sensibilidade, de agradecer ao líder de governo a aprovação de um projeto, de ligar para o líder do bloco independente e fazer realmente com que as coisas tenham um caminhamento harmônico entre poder executivo e legislativo. Então, espero que esse governo aprenda e respeite mais essa casa. Muito obrigado, deputado Tito Torres. Com a palavra, deputada Beatriz Serqueira. Presidente, boa tarde, boa tarde às nossas deputadas, aos deputados, a imprensa que nos acompanha, daqui a pouco nós temos aí a participação de escolas que fazem a visita aqui à nossa Assembleia Legislativa. E eu quero tratar de uma questão que eu acho essencial, que é a educação, presidente. Eu estive ontem numa escola estadual na região metropolitana de Belo Horizonte, em Betim, uma escola que tem a demanda para 120 jovens se matricularem na educação de jovens e adultos. E qual a surpresa que a Secretaria de Estado, através da superintendência, simplesmente não autorizou a matrícula de 120 jovens, mesmo a escola tendo salas, tendo profissionais, infraestrutura, para atender a demanda da escola estadual Juscelino Kubitschek, em Betim, autorizando 40 vagas e deixando as demais 80 que os jovens procurassem em outro lugar. Estou citando a escola JK em Betim, mas ela não é exceção à regra. Nós ontem iniciamos a semana com uma manifestação na porta do Instituto de Educação, onde a Secretaria de Estado está fechando 14 turmas. É uma situação muito grave. Como é que você não faz políticas que tragam a criança e o jovem para dentro da escola, mas você estabelece mecanismos de fusão e fechamento de turmas como que nós estamos enfrentando. Então, eu venho aqui à tribuna para fazer essa discussão sobre a importância da educação e a realidade do que a gente está vivendo. A gente tem tido uma dinâmica estranha de gente que não conhece a sala de aula, não conhece o que é uma sala de aula com 49 alunos, uma sala de aula com 46 alunos, que os alunos não conseguem transitar, o professor não transita dentro de uma sala de aula pela superlotação das salas da rede estadual e o que nós estamos enfrentando é o fechamento da fusão de turmas na rede estadual. Então, eu quero primeiro trazer e me solidarizar com o Instituto de Educação. Espero que amanhã nós possamos debater essa questão na Comissão de Educação, ter posicionamento, porque é inexplicável como que uma escola fecha 14 turmas, sendo que nós deveríamos estar discutindo mais escola, mais vagas, mais educação no nosso Estado. Então, trago aqui essa situação que eu tenho recebido, que é grave. E na semana passada, presidente, nós tivemos a oportunidade de ouvir um primeiro balanço sobre a educação integral neste segundo semestre. O governo do Estado não cumpriu a meta estabelecida por ele em negociação com a Assembleia Legislativa e quando nós, na reunião da Comissão de Educação, questionamos qual havia sido o investimento do Estado em educação integral este ano de 2019, ficamos ainda mais surpresos, pelo menos eu fiquei surpresa, cujo investimento do governo do Estado no custeio da educação integral, juntando o primeiro semestre com o segundo semestre, foi um pouco mais de 600 mil reais. A importância que tem Minas Gerais, a importância estratégica que tem a educação, um programa com a relevância social, de inclusão e do direito à educação como educação integral, ficou relegada à margem do orçamento do Estado e da própria Secretaria de Educação. Por isso que, quando a gente vem aqui à tribuna, discutir o não investimento dos 25% determinados pela Constituição Federal e pela Constituição do Estado, não é algo abstrato. O governo ao investir 17% no primeiro semestre fez isso, não investiu em educação integral. Se nós tivéssemos chegado no primeiro semestre aos 25%, nós teríamos mais vagas na educação integral, nós teríamos mais condições de não termos salas superlotadas com 49 alunos e nós não teríamos talvez uma política nefasta que deve ser repudiada de simples fechamento de vagas. Aproveito, presidente, para fazer a outra denúncia. No início do semestre, nós fizemos uma discussão sobre o diário digital, que para muitos pode ter parecido um assunto sem a menor relevância. O problema é que o diário digital implantado na rede estadual, além de ser um mecanismo de assédio moral contra a categoria, de expor os professores, de fazer uma tentativa permanente de coerção dentro das escolas estaduais, tem servido como mecanismo para fechamento de turmas. Porque a ordem, muitas vezes, é, numa única semana, algumas ausências, tira o menino, fecha a turma, funde a turma. Essa é a realidade da rede estadual que nós estamos enfrentando nesse momento. Superlotação, fusão de turmas, fechamento de turmas, uma política estranha que precisa ser discutida de municipalização de matrículas e de escolas que têm pipocado pelo Estado todo, sem nenhum diálogo com a comunidade escolar, sem nenhum diálogo com os profissionais, sem nenhum diálogo ou mesmo um planejamento de atendimento das demandas e das matrículas da educação do ensino fundamental e do ensino médio. E concurso público. Outro dia, agradeci o deputado Cleitinho por também trazer essa pauta aqui na tribuna. Nós temos 170 mil designados. E o governador está achando lindo o tuitar que vai nomear mil. Eu vou repetir. Nós temos 170 mil contratos temporários. E o governador achando que está fazendo um grande favor em anunciar pelo Twitter e nas redes oficiais da Secretaria a nomeação de mil concursados. Mil não resolve o governador. Se nós não tivermos uma política permanente de nomeação de concurso público, mil que serão importantíssimos para aqueles que serão nomeados, mas nós temos 170 mil contratos temporários na rede estadual. Então, nós precisamos de uma política permanente de nomeação de concurso público. Por isso, eu faço um convite na próxima quinta-feira, dez horas da manhã, por uma iniciativa nossa aprovada na Comissão de Administração Pública, nós iremos fazer uma visita ao secretário de Estado de Planejamento e Gestão para discutir uma política e um cronograma de nomeações do concurso público, como também uma política de escalonamento para o pagamento de férias-prêmio das professoras e dos trabalhadores em educação em geral que já aposentaram, têm um direito e não o recebem. E para finalizar, presidente, eu queria fazer uma pergunta para todos nós. Alguém aqui consegue dizer que para a população a enfermeira é mais importante que a professora? Alguém de nós consegue defender que a professora é mais importante que o policial? Que o policial é mais importante que o auxiliar de serviços? Todos são importantes, cada um na sua tarefa. A diretora de escola é importante, o delegado também é importante. Então, eu quero repudiar o comportamento do governador Romeu Zema que acha que pode fazer tratamento diferenciado entre as categorias. Todos têm o direito de receber em dia. Todos têm o direito de receber no quinto dia útil. Todos têm o direito de receber férias-prêmio. Todos têm o direito de ter políticas de carreira e políticas de revisão da sua remuneração. Então, vir a público, fazer uma tentativa de possibilidade de diferenciação entre o funcionalismo público não é papel de gestor público. Cada categoria profissional faz a sua luta e a sua reivindicação. A educação fez a sua manifestação no dia 13, a segurança pública fará no dia 22 e assim tantas outras categorias do funcionalismo. Tantas outras categorias do funcionalismo fazem as suas manifestações. Não cabe ao governador escolher quem ele paga primeiro. Todos são servidores públicos. E aqui eu me adianto para dizer que reiterar essa prática de fazer a divisão da categoria do funcionalismo. Pagar 13º para uns, não pagar para outros, pagar primeiro uns e não pagar os outros é um equívoco, é uma ação que precisa ser repudiada porque no caso da educação está pegando o dinheiro da educação para pagar outros setores. Enquanto o governo não executar os 25% da educação, ele está pegando o dinheiro da educação para outras finalidades. É por isso que nós discutimos tanto os 25% como investimento constitucional e a nossa briga para que ele faça a execução desse valor no exercício e não empenha para o ano seguinte. Então eu quero dizer colegas parlamentares que a situação da educação está muito complicada. Salas superlotadas, fechamento de turmas, fusão de turmas, quem gosta de falar sobre educação vai numa sala com 49 alunos como eu tive a oportunidade de ver ontem numa escola estadual, vai na escola ver que o refeitório teve que se transformar parte dele em sala, porque a escola não tem acessibilidade, então parte do refeitório teve que se transformar em sala de aula e hoje o refeitório é menor do que aquilo que comporta os alunos, então tem que ter um rodízio no momento da alimentação. Vamos conhecer a realidade das nossas escolas, das nossas professoras, porque a situação está se agravando. no primeiro semestre eu dizia e alguns achavam que era um discurso de oposição, não é, é um discurso de realidade, além de ser de oposição que eu tenho o direito de selo, mas é de realidade. O governo Zema é promotor de desemprego, nós questionávamos na audiência que debateu educação integral, nove mil postos de trabalho foram fechados no primeiro semestre professores de educação integral, quantas foram contratadas? Pouco mais de duas mil pessoas, então o desemprego é estrutural causado por um governo que deveria ser o promotor de educação pública de qualidade das políticas públicas. Desemprego na educação integral, desemprego na educação de jovens e adultos, desemprego na fusão de turmas superlotando salas de aula, momentos de crise, você investe naquilo que é estrutural essencial e o essencial é a educação. Então eu termino, presidente, trazendo um apelo para que essa prática de fechamento de turmas, de olhar a escola como mercado e não como direito, essa prática de não escutar as professoras no momento da elaboração de políticas públicas que ela tenha um fim, porque quem está hoje em sala de aula está adoecido, está desvalorizado, não está sendo escutado, está vendo um governador achar que tem o direito de diferenciar uma categoria versus a outra quando tem a obrigação de respeitar todas as categorias e dar a elas a carreira, o pagamento em dia e o décimo terceiro em dia. Então fica aqui o nosso recado de luta e de mobilização em defesa da educação. Obrigado, deputada Beatriz Serqueira. Com a palavra o deputado João Eite. Querido amigo, presidente e deputado Antônio Carlos Arantes, deputadas, deputados, a vida nesse parlamento doutor Eli é sempre cheia de surpresas. Nós temos sempre muitas surpresas aqui e por mais tempo que fiquemos aqui no parlamento a gente está sempre sendo surpreendido por algumas coisas. Para mim foi uma grande surpresa, por exemplo, o governo do PT em Minas Gerais, porque eu convivi muitos anos com diversas pessoas do PT e tinha uma expectativa muito positiva em relação ao governo. E foi, sem dúvida, talvez, o maior atraso da história de Minas Gerais e do Brasil. É algo que nós não vamos conseguir em tão pouco tempo, em décadas, resolver aquilo que aconteceu em Minas Gerais e no Brasil. É lamentável tudo isso que aconteceu. Se tem algo que nós todos devemos prezar na vida pública e no parlamento, até por causa das nossas relações, é a fidelidade, é sermos fiéis nas nossas relações. E esse é um dia, assim, muito triste para mim, não enquanto parlamentar ou militante de um partido, mas enquanto ser humano. Ver o que aconteceu com Custódio Matos ontem foi algo, assim, inaceitável. conheço o secretário Custódio Matos há anos. Ele tem uma folha de serviço prestada ao Estado de Minas Gerais como deputado estadual, como deputado federal, como prefeito de uma das nossas mais queridas e grandes cidades, que é Juiz de Fora. E o deputado Custódio Matos, o secretário Custódio Matos, o prefeito Custódio Matos, passar pelo que ele passou ontem é algo inaceitável na vida, não é na política, é na relação pessoal. Hoje, eu não consegui falar com ele, queria muito falar com Custódio, não porque Custódio tenha dado qualquer coisa para mim, eu aprendi a viver no parlamento sem nada, fui oposição ao governo do PMDB aqui, por quatro anos, junto com Carlos Pimenta, fui oposição ao governo do PT por quatro anos, sofrendo todas as agruras de quem, de alguma forma, entende que pode enfrentar o PT, porque o PT é sanguinário na sua relação com os opositores, não é enquanto parlamentar, enquanto ser humano, fazer com uma pessoa como ele. não tenho nenhuma indicação, absolutamente nada, nenhum privilégio, nenhum benefício nesse governo, não quero ter, não quero ter, mesmo nos governos do meu partido, não fiz indicação nenhuma, como agora também não fiz indicação, superintendências de educação, não vou agir como o PT fez, e para você nesse governo ainda, pedir qualquer coisa, você tem que falar com um deputado ou uma deputada do PT para aqueles cargos ocupados ainda, imagine, que ainda hoje os diretores de colônia, de rancenismo são do PT ainda, não é disso que eu estou falando, estou falando do respeito nas relações, ninguém faz o que esse governador fez ontem, ninguém faz com o ser humano, não é porque é o custódio não, apesar de que o custódio é uma pessoa respeitável, digna, avô, pai, não se faz isso com o ser humano, qualquer que seja o ser humano, ou nós respeitamos as nossas relações, ou jogamos tudo fora, vamos para barbárie, vamos para os tempos de outrora que a coisa era decidida no duelo, vamos para o duelo, vamos para a espada, não é assim mais, não pode ser dessa maneira, tem que ter respeito com as pessoas, eu espero uma explicação deste governo, não a mim como parlamentar, mas a população de Minas Gerais, quem é que gestou uma coisa dessas? A política mesquinha, dizem que é a política velha, aquela que tramou, que armou, pois o novo acaba de armar algo que é para nós dos mais antigos da política, armar alguma coisa aí sordidamente, que nós não sabemos onde e como e nem quero saber, não quero fazer par de uma mesa dessas que foi apresentado a cabeça de Custódio Matos à mesa, esse Custódio Matos que eu vi aqui, meu gabinete não foi, mas estava no gabinete do líder de governo, estava aqui na maioria, estava discutindo com deputados de oposição que para mim é bom porque eu fiquei quatro anos sem encontrar com nenhum secretário do PT, deputado Carlos Pimenta também, quatro anos sem ir na cidade administrativa permanecendo aqui, eu fiquei feliz de ver o Custódio Matos receber os deputados e as deputadas de oposição, é assim que se faz, não é política que se faz, a vida é dessa maneira, nós temos que relacionar com os outros, não é possível aceitarmos o que aconteceu ontem, eu espero uma explicação do governador, a mim não, mas a população de Minas Gerais, é esse governador que faz isso com um auxiliar direto que quer trazer de alguma forma justiça para Minas Gerais, quer trazer algo novo para Minas Gerais, isso que ele fez ontem é das coisas mais velhas do mundo, antigamente, lá nos, hoje que se chamam progressistas, resolvia-se essa questão na espada, cortava-se a cabeça, assumia-se um governo, cortava-se a cabeça dos opositores, nós estamos vendo isso, e é um partido novo, não vemos nenhum deputado novo aqui, eles têm que vir explicar, eles participaram disso, os deputados do novo, a deputada do novo, participou disso, participou disso, que aconteceu, ou acham que vão passar a venda das nossas empresas aqui, na Assembleia Legislativa, dessa maneira, e um voto contrário, eles já têm que é o meu, já voto contra, agora, estar com esse governo, que trata sim, um dos seus principais colaboradores, veio aqui o secretário conversar conosco, conversar com todos, ouvir, sentou, ouviu todos os deputados, e agora nós vemos ele ser escorraçado dessa maneira, quanto é que nós valemos, hein? Vou perguntar a opinião de um delegado, porque delegado normalmente, a encrenca é na rua e chega na frente dele, para ele resolver, chegou um deputado novo, quem sabe o deputado Bartô vai explicar para nós que acerto foi esse ontem para retirada sem aviso para nenhum deputado, para ninguém, para nenhum partido, o secretário Custódio Matos, tratar o deputado Custódio Matos, o secretário, como alguém que nem interessa, quem sabe ele vai explicar para nós, mas quero ouvir o delegado, quando tem uma ocorrência de rua, a gente leva no delegado para ele ver se é flagrante delito, para ele mostrar para nós o que aconteceu, por favor, quero ouvi-lo, deputado, doutor delegado Elegri, deputado João Leite, eu não tenho aqui nenhuma procuração para defender quem quer que seja, muito menos o ex-secretário Custódio Matos, mas ontem nós participamos de uma reunião que começou por volta de 15 para as 10 da manhã e foi até as 15h30 e o Custódio Matos o tempo todo conversando, tentando articular para que o governo não tivesse um desgaste maior na questão do enfrentamento das questões de segurança pública. Olha, e eu saí dali, eu conversei com ele à noite, encontrei com ele, eu falei, Custódio, mas o que aconteceu? Eu fui ao deputado, nós trabalhamos daquele jeito ali, fui chamado logo em seguida e fui dispensado. Mas não é possível, você já tinha conhecimento? Não, eu acho que quem tinha conhecimento era naturalmente só quem estava sendo convidado para assumir o lugar dele. Bom, eu não conheço quem está assumindo, não sei se vai fazer um bom governo, mas o governador perdeu. Eu acho que o contato que nós tínhamos, o tratamento que nós tínhamos deputados estaduais com o secretário Cristóvão de Matos, como você mesmo disse, ele tratava todos iguais, independente da questão partidária, independente da ideologia partidária, ele tratava todos iguais. Pode ser até que em momentos, alguns momentos, ele podia até dar preferência de tratamento para este ou para aquele deputado, mas todos eram recebidos por ele. Eu fiquei muito triste, chateado, porque um companheiro que a gente estava começando a adaptar com ele, a ser atendido por ele, e de repente ele tomou um chapéu desse, uma bola nas costas, como nós falamos, depois de uma reunião cansativa, uma cansativa, e ele disse que foi logo em seguida a reunião e ele foi dispensado. A gente não sabe os motivos, talvez como você mesmo disse, nosso deputado novo Bartô pode explicar tudo isso. É a nossa expectativa, não é mesmo? Depois de quatro horas de reunião com a segurança pública, o secretário custódio Matos volta e está dispensado. O deputado Bartô me perguntou se eu quero resposta em off ou em um. Gostaria de ser em um, por favor. Claro. Primeiro, não consigo esconder a alegria dele ter caído, foi uma luta muito grande minha para poder derrubar ele, tenho certeza que todos os meus esforços teriam caminhado um pouco nesse sentido. Eu, em respeito aos apoiadores do Novo de Juiz de Fora, nunca me sentei com ele para tratar a pauta diretamente, devido à revolta que o pessoal ficou lá e venho aqui defender o governo, porque realmente o governo não tem como adiantar passos que têm que ser feitos na hora certa. Foi tratado com muito respeito, inclusive a nota hoje foi um breve agradecimento por todo o esforço que ele fez. E é questão normal, questão de que não apresentou um trabalho bem feito, tinha forças querendo derrubar e simplesmente o governo está apenas andando e procurando acertar cada vez mais. Sinto em ver que vocês estão realmente sentidos sem essa questão. Ainda não atentei aqui à questão das quatro horas de reunião, mas eu acredito que sejam trabalhos normais que não poderiam ser interrompidos e eu tenho certeza que o Zema tratou o custódio com o maior respeito e o respeito que o Zema acredita que ele merece e assim não há o que se julgar da postura do governador. Obrigado. Muito bem. Então, Bartô é um dos que derrubou o custódio Matos. Pois não, deputado Guilherme? Boa tarde, deputado João Leite. eu compreendo de alguma maneira a surpresa, compreendo uma eventual insatisfação com a saída de um correligionário da Secretaria de Governo, mas, diferentemente do meu colega de partido, eu gostaria aqui de incender meu agradecimento a todo o trabalho feito pelo secretário custódio, que ele assumiu uma secretaria de governo, de um governo que se elegeu sem fazer coligações, sendo novo no universo político, sem ter vínculos bem estabelecidos com a Assembleia e tendo um discurso de campanha que foi, em várias medidas, muito agressivo. E ele enfrentou um desafio de estabelecer os primeiros canais de comunicação, de diálogo, as primeiras pontes entre o Poder Executivo e a Assembleia e penso que fez isso com grande sucesso. A gente conseguiu estabelecer um ambiente de diálogo em que pese não termos hoje uma clara maioria formada em favor dos projetos do governo, a gente também não conta com uma oposição ferrenha de quanto pior melhor. Eu acho que o secretário custódio conseguiu colaborar para que a gente tivesse um ambiente onde o diálogo fosse reinante na Assembleia e o diálogo fosse reinante nas relações do governo com a Assembleia. Esse diálogo permitiu a aprovação de uma reforma administrativa por unanimidade, contando com os votos inclusive da oposição, mesmo tendo recebido 85 emendas e emendas muito bem-vindas porque ajudaram a aprimorar o projeto. creio que esse trabalho realizado pelo secretário custódio que estabeleceu as pontes e o diálogo entre um governo sem tradição política e uma Assembleia desejosa em colaborar nos trouxe até aqui e a partir desse momento a gente pode construir e continuar trabalhando para uma Minas Gerais ainda melhor e capaz de superar os desafios da crise, capaz de superar os desafios da conversa e da articulação política necessárias para o futuro. não vejo com alegria a queda como também digo que não colaborei para o Corrês mas vejo com muita esperança o trabalho dele rendendo frutos e servindo como ponte servindo ali como um ponto de lançamento para um trabalho que leve Minas Gerais para um futuro mais próspero e de crescimento para a sua população. Agradeço ao seu correligionário entendo a sua frustração mas renova a disposição da gente seguir trabalhando junto porque até agora isso tem sido muito bom para o nosso estado. Um minuto só para encerrar Bom então o deputado Guilherme não derrubou o deputado Bartô fez tudo para derrubar e acho que está colocada a relação do Novo com os outros partidos eu não aceito essa maneira de fazer política ela é muito antiga ela é rasteira e talvez a palavra não seja ponto seja ponte essa é uma ponte derrubada que não tem como mais ser construída muito obrigado Muito obrigado deputado João Leite com a palavra deputado Sargento Rodrigues Desculpe Coronel Sandro por favor senhor presidente boa tarde senhoras deputadas senhores deputados meu cordial boa tarde deputado coronel senhor por favor só um segundo queria agradecer a presença gostaríamos de agradecer a presença dos alunos da UENG Diamantina curso de direito que está aqui visitando a nossa casa muito obrigado pela presença de vocês um abraço também para os alunos do curso de direito da UENG sejam bem vindos ontem senhor presidente tivemos uma reunião muito importante com representantes do governo do estado e das forças de segurança pública aí incluídas polícia militar polícia civil agentes socioeducativos agentes penitenciários deputados que representam a classe acrescidos do deputado Bruno Engler do deputado federal Léo Mota enfim estivemos todos numa reunião que foi muito produtiva mostrou que o governo está aberto ao diálogo com o funcionalismo público de uma maneira geral em especial com as forças de segurança pública saímos de lá com um avanço considerável em relação a esses problemas que nos afligem um compromisso do governo de que condicionada a uma operação financeira que vai ser realizada muito provavelmente até dezembro haverá regularização do pagamento no quinto dia útil e integralmente a todos os funcionários e também o pagamento do décimo terceiro para todo o funcionalismo público não só da segurança pública e não ocorrendo essa operação financeira que o estado de Minas Gerais já está avançado nela em relação a alguns bancos abriu-se uma outra possibilidade para que as forças de segurança pública tenham regularizado o seu pagamento integral começando pelo décimo dia útil passando pelo sétimo dia e até abril em que se regulariza isso e o pagamento do décimo terceiro desse ano em três etapas é um compromisso sem condições nenhuma sem exigência alguma para com o funcionalismo ou com as forças de segurança então quero deixar registrado que houve um avanço mas ainda estamos em busca do ideal porque essa situação realmente tem comprometido as finanças com resultados muito ruins na vida dos funcionários em especial da segurança pública com casos de suicídio endividamento excessivo e toda uma série de anormalidades do seio familiar de cada um dos profissionais da área de segurança pública fica aqui o meu registro de agradecimento por esse avanço mas nós ainda continuamos buscando mais soluções toda a categoria está mobilizada ainda senhor presidente tomei conhecimento de algo normalmente eu venho aqui e falo que eu fico estarrecido com as coisas que eu tomo conhecimento já está virando um lugar comum projeto de lei 3369 de 2015 apresentado pelo deputado federal Orlando Silva na câmara dos deputados que no último dia 7 de julho foi aprovado na comissão de direitos humanos e minorias segundo informações segue para plenário para a votação provavelmente amanhã e o que que é esse projeto de lei 3369 é a famosa lei do poliamor aquela lei que regulariza regulamenta a relação incestuosa entre pai e filho entre mãe e filho é aquela lei que permite que várias pessoas possam se unir em um casamento então já imaginou pode ter um casamento de um homem e uma mulher homem com homem mulher com mulher 2, 3, 4, 5 é o tal do poliamor que para usar uma expressão lá da minha terra trata-se do agrandecismo é sem vergonhice e quem apoia isso é mais sem vergonha ainda então eu vou fazer a leitura do texto aqui é bom que estejam aqui alunos do curso de direito é isso aqui vai ser aprovado lá muito provavelmente porque com essa câmara de deputados que nós temos eu acredito que tudo possa acontecer então o texto da lei diz o seguinte senhor presidente esta lei institui o estatuto das famílias do século 21 o nome é até bonito estatuto das famílias quem não quer o estatuto das famílias todos nós queremos mas vamos lá esse foi o artigo primeiro parágrafo único o estatuto das famílias do século 21 prevê princípios mínimos para atuação do poder público em matéria de relações familiares olha que bacana reduzindo a interferência do estado do poder público nas relações familiares todos nós queremos isso mas isso aqui é só uma pegadinha para chegar no que efetivamente a esquerda quer aprovar artigo segundo são reconhecidas como famílias todas as formas de união entre duas ou mais pessoas bom aí você pode entender entre um homem e uma mulher um homem e um homem uma mulher e uma mulher e mais seus filhos mais de duas pessoas formam a família ou também pode entender que um homem mais um homem mais um homem mais um homem quatro formam a família ou uma mulher mais uma mulher mais uma mulher quatro formam a família e o troço fica assim para usar uma expressão até meio chula fica meio suruba porque não tem lógica quatro pessoas ou três conviveram em uma relação matrimonial pelo menos eu acredito que não e aí seguindo que por este fim constituem e que se baseiam no amor palavra bonita eles usam isso para a gente desviar do que querem esconder no na sócio sócio efetividade aqui que está o x agora meus alunos de direito que estão aí independentemente da consanguinidade eu vou parar a leitura para tratar desse tema específico o que que é a consanguinidade meus caros deputados deputadas alunos de direito meu presidente a consanguinidade ela é entendida é definida vem do latim relação entre indivíduos que apresentam determinado grau de parentesco esse grau de parentesco pode ser mais longe pode ser mais próximo pode ser a relação de pai e filho pode ser de primo de neto com avô com trisavô em resumo então quando o casal ou não só o casal né o trio ou o quarteto ou o quinteto e quem sabe o sexteto né tem relação próximas muito bem qual que é o problema da consanguinidade olha gente os genes recessivos são os menos expressivos e por isso mesmo é preciso herdá-los duas vezes para que a característica se manifeste e isso acontece com maior frequência nas relações que tem entre pessoas consanguíneas quanto mais próxima a consanguinidade maior a probabilidade de herdar duplamente os genes recessivos o que que isso provoca doenças autossômicas recessivas que podem causar erros inaptos no metabolismo albinismo fenilcetonuria alcapitonuria cegueira surdez congênita retardo mental e displasias ósseas a fibrosis fibrose cística a anemia falciforme então em resumo ao estimular isso aqui através de uma lei o que que a esquerda quer? ela quer degenerar a raça humana quer torná-la doente deficiente frágil para que possa ser dominada e o projeto de lei continua independente também de gênero orientação sexual nacionalidade credo ou raça incluindo seus filhos ou pessoas que assim sejam consideradas outro aspecto jurídico regulamentar a relação matrimonial de pai com filho isso aí gente imagina a situação de abusos que muitos pais infelizmente praticam contra seus filhos abre uma janela para legalização dessa relação e aí o canalha escapa do crime bom o poder público proverá tal 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 porque não interessa então é isso que está sendo lá colocado na câmara dos deputados para ser aprovada o poliamor legalizando a relação incestuosa e aqui eu me pergunto que país é esse? que parlamentar é esse? que casa é essa que aceita pelo menos votar uma indecência dessa? então fica aqui o meu recado para Minas Gerais saber a podridão que essa esquerda está querendo trazer para as nossas vidas está querendo incluir nas nossas relações sociais e no ordenamento jurídico pátrio fica aqui o meu repúdio repúdio a esse projeto de lei do deputado federal comunista Orlando Silva pois não deputado uma parte para a vossa excelência eu gostaria de participar de uma parte da sua fala eu até tinha estou escrito não vai dar para falar eu tinha já programado tocar nesse mesmo assunto mas o senhor com maestria o senhor aborda esse projeto que é um projeto que dá medo dá medo hoje na parte da manhã encontrei com o deputado federal padre João e alertei o padre João apesar dele não estar ainda ser padre ele está no exercício do mandato do deputado federal e alertei para ele porque esse projeto ele vai ser votado amanhã lá em Brasília na comissão de direitos humanos e é um projeto cheio de dúvidas eles fizeram uma coisa muito muito enxuta muito sucinta muito condensada e não há nenhuma explicação eu conversava com algumas pessoas ah essa é questão de família com duas ou mais pessoas pode ser um um avô com um neto e mais uma neta constitui uma família constitui mas não há não nos traz segurança eu quero fazer coro as suas palavras eu entendo que a família ela é sem dúvida alguma aquele esteio aquela arueira firme o cerne da arueira que mantém que mantém viva a chama do amor da convivência que mantém viva a relação de esposo com esposa de pais com seus filhos e esse projeto é um projeto dracônico um projeto que eu fiquei até preocupado quando eu tomei conhecimento dele ontem fiquei pensando o que que leva uma pessoa um deputado federal me parece que também como autora qual a autora deste projeto era a Manuela Dávila né ela assinou esse embora ela não é deputada mais mas ela assinou esse projeto então veja bem de onde surgiu essa questão isso é um atentado à família é um atentado aos bons costumes é um atentado às pessoas de bem é um atentado à igreja seja ela católica ou mesmo as igrejas evangélicas é um atentado à sociedade eu acho que nós além da indignação de vossa excelência e minha nós deveríamos através da mesa ou através da nossa iniciativa de enviar uma carta aos deputados federais de Minas Gerais um estado tão tradicionalista para que eles possam matar essa essa porcaria no nascedor que ele possa ser não votado amanhã ou ser derrotado amanhã porque a derrota dele é a vitória da família a vitória dos bons costumes e do povo mineiro tão tradicional povo mineiro parabéns a vossa excelência deputado obrigado concordo com vossa excelência eu acho que nós devemos nos manifestar sim acrescentando mais algumas informações Bruno peraí que eu vou te dar uma parte artigo 226 da constituição federal a família base da sociedade tem especial proteção do estado parágrafo terceiro para efeito da proteção do estado é reconhecida a união estável entre o homem e a mulher como entidade familiar devendo a lei facilitar a sua conversão em casamento sempre a constituição fala homem e mulher código civil não podem se casar os ascendentes com os descendentes seja o parentesco natural ou civil isso traz também enormes problemas jurídicos na verdade isso faz parte da estratégia da esquerda de destruir a heteronormatividade e atacar com veemência com fim de destruição a moral judaica cristã deputado Bruno Engler deputado coronel Sandro pediu a parte já no final do seu tempo só para parabenizar a exposição de vossa excelência também uma parte feita pelo deputado Carlos Pimenta e dizer que faço questão de assinar juntamente de vossa excelência essa carta acho que tem que ser feita para demonstrar o nosso repúdio nós enquanto representantes do povo mineiro não podemos ficar calados diante de tamanho absurdo é a esquerda botando as manguinhas de fora e mostrando que quer acabar com a família que quer realmente a ser vergoínse como vossa excelência colocou generalizada desrespeitando todo e qualquer limite da nossa cultura da sociedade brasileira e mesmo limite de razoabilidade médica como vossa excelência bem colocou no fato de ignorar qualquer tipo de consanguinidade esse projeto é um absurdo é um escárnio com os brasileiros e ele precisa ser repudiado só discordo de vossa excelência mesmo com os ratos que é em Brasília ainda tenho esperança de que boa parte dos deputados federais tenha consciência desse absurdo e que esse projeto não prospere no Congresso Nacional obrigado deputado Brunetti senhor presidente mais um minuto para eu concluir então é isso registrada a indignação é um dos maiores absurdos que eu já vi mas tem tantos fica assim outro assunto senhor presidente aconteceu no Rio de Janeiro na ponte Rio Niterói um ônibus tomado de assalto com o sequestrador a princípio armado faca arma de fogo bom e com maestria precisão e uma técnica invejável o atirador da polícia militar do Rio de Janeiro do BOP acertou o bandido salvou mais de 30 pessoas 37 salvo engano porque aquele bandido que tinha sequestrado antes ameaçava botar fogo e queimar todas aquelas pessoas então fica aqui os meus parabéns ao governador do Rio de Janeiro à polícia militar ao BOP e hoje é o segundo que eu entrego eu vou fazer chegar até ele o meu certificado o isso é 3 oitão para que ele sinta orgulho do que ele praticou hoje salvou 37 pessoas é isso que nós queremos é usar a força da lei para proteger pessoas inocentes mesmo que isso signifique tirar a vida de um bandido que aliás a humanidade não está perdendo muita coisa não então fica aqui o meu registro para o atirador desconhecido do BOP da polícia militar do Rio de Janeiro esse mês vai o certificado isso é 3 oitão muito obrigado obrigado senhor presidente obrigado deputado coronel Sandro com a palavra deputado sargento rodrigues com a palavra deputado sargento rodrigues com a palavra na ausência deputado wilson batista com a palavra deputado wilson batista na sua ausência deputado glaicon franco com a palavra deputado glaicon franco com a sua ausência deputado Carvus Pimenta. Com a palavra do deputado Carvus Pimenta. Na sua ausência, deputado Evigrivo. Com a palavra o deputado delegado Evigrivo. Na sua ausência, deputado Bruno Engler. Horário de 13 minutos. Boa tarde, senhor presidente, deputados aqui presentes e aqueles que nos acompanham das galerias. Primeiramente, gostaria também de citar a reunião que tivemos ontem na cidade administrativa para tratar da questão da segurança pública. A classe da segurança pública está doente e precisa de ajuda e sofre ataques de todos os lados. Muito se falou aqui hoje, acho que o que ditou a pauta hoje foi a exoneração do secretário custódio. Não tinha proximidade nenhuma com o secretário, além da protocolar, mas cabe o lamento que nós passamos uma manhã inteira negociando com o secretário para no final do mesmo dia, ele ser exonerado. Espero que o novo secretário de governo cumpra o compromisso feito pelo custódio, pelo secretário Otto, e que a gente possa avançar mais na busca dos direitos dos servidores da segurança pública com o novo secretário, que eu ainda não sei quem será. Primeiramente, gostaria também de deixar expresso, como deixei ali do plenário, o meu repúdio ao projeto de lei do Orlando Silva, que ataca frontalmente a família tradicional no Brasil, que quer acabar com a instituição família e transformar numa baderna, mas eu não me estenderei nesse tema devido à brilhante exposição que o deputado Coronel Sandro fez, acho que já cobriu o que eu gostaria de dizer. Eu quero aqui falar do que ocorreu hoje no Rio de Janeiro, a atuação fantástica do BOP, da Polícia Militar, para salvar a vida de 37 reféns. Comemoro e comemoro sim, e alguns vêm me dizer ah, você vem comemorar a morte, eu digo não, eu comemoro as 37 vidas que foram salvas e que saíram ilesas. Quem não lembra do sequestro do ônibus 147, onde o atirador de elite não matou o vagabundo, e aí a vítima morreu. Porque quem poupa o lobo sacrifica a ovelha. Isso aí é sabido no mundo inteiro. Só aqui no Brasil nós temos essa política de ficar com pena do bandido às custas do cidadão de bem que vai sofrer na mão desses marginais. Então, o governador Wilson Witzel fez muito bem de comemorar e tem sim que promover o atirador por ato de bravura e lhe dá todos os louros e reconhecimentos pelo excelente trabalho realizado. E aí nós vemos de alguns grupos políticos, principalmente dessa esquerda canalha, que não se preocupa com o cidadão de bem, mas se preocupa só com o bandido, a defesa da pessoa que sequestrou o ônibus. Isso aqui é do Twitter do PSOL. Quando o governador pousa comemorando no local de uma tragédia, é um sintoma grave da crise humanitária que vivemos. E foi isso que fez Wilson Witzel, solidariedade ao povo carioca em mais uma manhã difícil. Que tragédia? Pergunto eu. A morte do bandido? Porque as pessoas foram salvas, comemorando sim um ato heroico e vamos seguir comemorando. E fica o recado, você não quer morrer, não sequestra ônibus, não trafica droga, não sai com fuzil atirando na polícia, não vai morrer. A polícia está aí para matar bandido sim. Se fosse para fazer carinho, não precisava de polícia, contratava outra categoria, a profissão mais antiga do mundo. Então, quero parabenizar o governador Wilson Witzel e quero também fazer uma crítica diante de todo esse cenário das polícias que trabalham matando um leão por dia e se possível um bandido por dia também, que é o que a gente espera. Eu estive em Brasília semana passada e acompanhei frustrado a votação do projeto de lei de abuso de autoridade. O meu deputado federal, Cabo Júnior Amaral, tomou o microfone por mais de uma oportunidade para defender as nossas polícias e apontar o absurdo daquele projeto. Mas, infelizmente, os bandidos venceram. Um projeto que surgiu com a resposta, um ataque à Lava Jato que veio com a intenção clara e cristalina de destruir a operação e facilitar a corrupção no nosso país. Mas, não satisfeitos em atacar a Operação Lava Jato, decidiram também atacar o policial da ponta da linha, aquele do dia a dia, aquele que trabalha na rua. Eu vou fazer a leitura aqui de alguns pontos que traz essa lei do abuso de autoridade que foi aprovada no Congresso Nacional. Que exemplos de condutas são considerados abuso de autoridade segundo o texto? Decretar a condução coercitiva de testemunha ou investigado sem que antes a pessoa tenha sido intimada a comparecer em juízo. usar algemas em quem não resista à prisão, não ameace fugir ou represente risco à sua própria integridade física ou à dos demais. Invadir ou adentrar imóvel sem autorização de seu ocupante, sem que haja determinação judicial fora das condições já previstas em lei. Fotografar ou filmar ou permitir que fotografem ou filmem, divulgar ou publicar, fotografia ou filmagem de preso sem seu consentimento com o intuito de expor a pessoa vexame. Dar início a processos sem justa causa fundamentada ou contra quem sabe inocente. Grampiar, promover escuta ambiental ou quebrar segredo de justiça sem autorização judicial ou com objetivos não autorizados em lei. Coibir, dificultar ou impedir por qualquer meio sem justa causa a reunião, a associação ou agrupamento pacífico de pessoas para fim legítimo. Divulgar gravação ou trecho de gravação sem relação com a prova que se pretenda produzir, expondo a intimidade ou a vida privada ou ferindo a honra ou a imagem do investigado ou acusado. A grande maioria aqui se percebe claramente que é uma tentativa de inibir o combate à corrupção e a atuação daqueles que perseguem os bandidos do colarinho branco, os políticos, os empresários ou quem quer que seja. Mas eu vou focar aqui em dois itens que incidem diretamente sobre o policial do dia a dia, o policial que a gente esteve em reunião ontem para defender, aquele que aqui em Minas Gerais está recebendo parcelado, que não está tendo seus direitos garantidos e que mesmo assim sai às ruas com todas as dificuldades, mesmo com déficit pessoal para trabalhar. Usar algemas em quem não resista à prisão não ameaça fugir ou represente risco à própria integridade física ou à dos demais. Aí eu te pergunto, o bandido, sabendo dessa lei, não resiste e depois, quando o policial se distrair, ele ataca o policial. Imagina-se o policial conhecendo o elemento, sabendo da sua mãe e ele diz, ó, seu juiz, eu algemeie ele, mas é porque eu conheci a peça. Que juiz que vai aceitar isso? É só cair na mão do esquerdista que o policial toma ferro. Como que você faz trabalho policial sem algema? É um absurdo. Isso aqui é tentar acabar com a atividade policial. Depois, fotografar ou filmar, permitir que fotografem ou filmem, divulgar ou publicar fotografia ou filmagem de preso sem seu consentimento com o intuito de expor a pessoa vexame? Quem que vai definir o intuito? Se é de expor a pessoa vexame? E o mais absurdo, o policial não responde só pela sua atuação, mas pela de terceiros. Ele tem que estar preocupado em efetuar a prisão e vigiar se tem alguém filmando. Onde já se viu? Ninguém, ninguém é imputado penalmente pela ação de terceiros. Agora o policial vai ser? É um absurdo, uma palhaçada, uma falta de respeito com a classe da segurança pública que passou no Congresso Nacional. Só que eu conto com o nosso presidente Jair Bolsonaro que vai vetar esses absurdos e espero que na votação de derrubada do veto o presidente da Câmara, o senhor Rodrigo Maia, tenha a humildade de fazer a votação nominal para que os covardes não se escondam por trás da votação simbólica e deixem esse absurdo passar sem sofrer as consequências políticas. Deputado Coronel Sando. Deputado Bruno Engel, muito bem exposta essa situação da aprovação relâmpago dessa nova lei do abuso de autoridade. Só lembrando, essa foi uma proposta que teve início lá no Senado de Autoria de Renan Calheiros. Olha bem, gente, Renan Calheiros propondo lei de abuso de autoridade. E tinha um dispositivo no que foi aprovado do Senado que chegou na Câmara, ficou dois anos lá, que previu o crime de hermenêutica. É interpretação de achar que não era crime. Aí fizeram essa mudança lá. E dentre todos esses absurdos que V. Exª disse aí, o uso da algema, isso fica bem claro, numa grande inversão de valores. Como impedir que o policial utilize um instrumento do trabalho que é algema? qualquer pessoa que vai presa, que tem cerceado a sua liberdade por outro, no caso policial, por si só ela já é uma ameaça, porque ela quer ficar livre. Então, esse é um absurdo que eu não consigo entender o que passa na cabeça do legislador lá, a não ser a grande má-fé e que estejam produzindo uma legislação exatamente para afetar juízes, promotores, delegados de polícia e policiais de uma maneira geral. E um dos outros itens aí que me chamou atenção, uma das condutas criminalizadas aí é oferecer a denúncia ou dar início a processo sem justa causa. Olha, a subjetividade que está nisso possibilita que se ao final da ação penal não houve condenação, quer dizer que não teve justa causa para iniciar o processo ou se imediatamente um juiz entender que não tem justa causa já cometeu abuso de autoridade e o promotor que fizer isso. Então, olha, é uma legislação que, na verdade, é uma reação principalmente a operações como o Lava Jato, é uma reação à atuação de juízes como Marcelo Bretas, como foi Sérgio Moro, juízes que estão botando na cadeia políticos criminosos e bandidos e uma reação do Congresso que tem uma grande maioria de parlamentares que estão envolvidos na Lava Jato, processados por improbidade, processados por algum tipo de crime, uma reação similar e idêntica ao que aconteceu na Itália com a Operação Mãos Limpas, que passaram a criminalizar as ações das autoridades para que os bandidos políticos ficassem livres e não fossem processados. Então, a minha opinião, na minha opinião, se o presidente ouvisse, eu diria, era veta tudo. Veta tudo. Muito obrigado. É logo se fica claro quando se percebe que o autor do projeto é o deputado Renan, é o senador Renan Calheiros. Realmente é uma questão do bandido querendo prender o xerife. Isso fica muito claro, a inversão total de valores, simplesmente uma vergonha o que foi aprovado no nosso Congresso Nacional. E me espanta os partidos de esquerda que tanto se colocam como defensores dos servidores públicos votarem a favor disso. Quer dizer, defendem os servidores públicos, mesmo os da segurança. Ou o policial não é servidor público. Porque isso, este projeto com apoio dos partidos de esquerda, hipócritas e canalhas impede o exercício da atividade policial. Esgotado o prazo destinado à primeira parte, a presidência passa a segunda parte da reunião compreendendo a primeira fase da ordem do dia, compreendendo os atos da presidência, as comunicações e a apreciação de pareceres, requerimentos e indicações. Estão abertas as inscrições para o grande expediente da próxima reunião. Decisão da presidência. A presidência, nos termos do parágrafo segundo do artigo 173 do Regimento Interno, determina a anexação do projeto de lei número 336-2019 do deputado Celinho Sintrossel, projeto de lei número 1009-2019 do governador do Estado, por guardarem semelhança entre si e por tratarem de matérias de iniciativa privativa do governador do Estado. A presidência, no uso de suas atribuições, reforma, despacho anterior e nos termos do inciso 2 do artigo 173, combinado com o inciso 4 do artigo 180 do Regimento Interno, torna-se em efeito o recebimento e o deferimento do requerimento ordinário número 625-2019 do deputado João Leite, por perda de objeto e determina o seu arquivamento. A presidência comunica que foram aprovados conclusivamente nos termos do parágrafo 1 do artigo 103 do Regimento Interno, os requerimentos número 2.414, 2.417, 2.418, 2.420, 2.445 a 2.447 barra 2019 da Comissão de Segurança Pública 2.422 a 2.444, 2.451 a 2.457 barra 2019 da Comissão de Educação Publix para os fins do artigo 104 do Regimento Interno. Comunicações do deputado Charles Santos informando que foi homologada pelo TSE no dia 15 de agosto de 2019 a alteração do nome do Partido Republicano Brasileiro PRB para republicanos conforme documentação anexa se ante publica as comissões e as lideranças. As comissões permanentes comunicam a apreciação conclusiva de matéria nas seguintes reuniões. Comissão da Pessoa com Deficiência Reunião Ordinária de 13 de agosto de 2019 Comissão do Trabalho Reunião Ordinária de 14 de agosto de 2019 Comissão de Agropecuária Reunião Ordinária de 20 de agosto de 2019 Ciente Publicse Comissão Especial para emitir e parecer sobre a proposta de emenda à Constituição número 12 barra 2019 do deputado Bruno Engels outros que acrescentam o inciso 18 ao artigo 198 da Constituição do Estado acrescentam o combate à violência escolar por meio de ações integradas com órgãos de segurança pública como garantia de educação pelo poder público pelo bloco sou minas gerais efetivos deputado Bartô deputado Betinho Pinto Coelho suplentes Cleitinho deputado Cleitinho Azevedo deputado Fernando Pacheco pelo bloco liberdade e progresso efetivo deputado Sargento Rodrigues suplente professor Irineu pelo bloco minas tem história efetivo Mauro tramonte suplente deputado Sábio Sousa Cruz pelo bloco democracia e luta efetivo deputado Betão suplente deputado Beatriz Serqueira designa as comissões comissão especial para emitir parecer sobre a proposta de emenda da constituição número 3 barra 2019 do deputado Bruno Engle e outros que acrescenta os incisos 10 e 11 ao artigo 134 da constituição do estado segura participação do comandante geral do corpo bombeira e do coordenador estadual de defesa civil na composição do conselho de defesa social pelo bloco sol minas gerais deputada laura serran deputado noraldino júnior pelo bloco liberdade e progresso deputado rafael martins e deputado cácio soares suplentes deputado osvaldo lopes deputado braulio braz pelo bloco minas tem história efetivo deputado charles santos deputado e suplente deputada rosângela reis pelo bloco democracia e luta deputado leo portela deputado gustavo santana o suplente designam as comissões comissão especial para emitir parecer sobre a proposta de emenda à constituição número 14 deputado marília campos e outros que dá nova redação ao artigo primeiro do artigo 60 da constituição do estado assegura na mesa da assembleia uma vaga para cada sexo pelo bloco sou minas gerais deputada efetiva laura serrana deputado suplente deputado dalmo ribeiro pelo bloco liberdade progresso efetivo deputada ione pinheiro suplente deputado dor gal andrada pelo bloco minas tem história efetivo deputado joão magalhães deputado tiago costa suplente deputado marcio mario henrique caixa e deputado elita arquino pelo bloco democracia e luta efetivo deputado marília campos suplente deputado andré de jesus designo as comissões comissão especial para emitir parecer sobre a proposta de emenda à constituição número 15 barra 2019 deputado sargento rodrigues e outros que acrescentam o inciso 14 ao artigo 161 da constituição do estado pelo bloco sou minas gerais membro efetivo deputado guilherme da cunha deputado joão leite suplente deputado gustavo mitre deputado professor wendel pelo bloco liberdade e progresso efetivo deputado braulio braz suplente coronel sandro pelo bloco minas tem história efetivo deputado joão magalhães suplente deputado tiago cota pelo bloco democracia e luta efetivo deputado doutor jã suplente deputada beatriz serqueira designo as comissões comissão especial para emitir parecer sobre a proposta de emenda à constituição número 16 deputado sargento rodrigues e outros que acrescenta parágrafos do artigo ao artigo 136 da constituição do estado pelo bloco sou minas gerais membro efetivo deputado guilherme da cunha suplente deputado gustavo valadares pelo bloco liberdade e progresso efetivo delegada cheila suplente deputado duarte bechi efetivo deputado ele ele grilo suplente doutor wilson batista pelo bloco minas tem história efetivo deputado mara rique caixa suplente deputado professor cleito pelo bloco democracia e luta efetivo deputado virgílio guimarães suplente deputado leo portela designo as comissões comissão especial para emitir parecer sobre a proposta de emenda à constituição número 17 barra 2019 do deputado sargento rodrigues e outros que acrescenta parágrafos e incisos ao artigo 39 da constituição do estado assegura aos militares que especificam o direito a provência calculados com base na remuneração do cargo efetivo em que se der a aposentadoria pelo bloco sou minas gerais efetivo deputado joão leite suplente deputado tito torres pelo bloco liberdade e progresso efetivo deputado bruno engras suplente deputado zé reis pelo bloco minas tem história efetivo deputado douglas melo deputado glaico franco suplentes deputada selis la viola deputado inácio franco pelo bloco democracia e luta efetivo deputado elismar prado suplente deputado gustavo santana designa as comissões comissão especial para emitir parecer sob a proposta de emenda à constituição número 18 barra 2019 do deputado sargento rodrigo e outros que dá nova redação ao inciso 30 do artigo 62 da constituição do estado amplia a competência privativa da assembleia legislativa de sustar atos normativos do poder executivo a as de outros poderes que exorbitem do poder regulamental dos limites de delegação legislativa pelo bloco sou minas gerais membros efetivos deputado guilherme da cunha deputado betinho pinto coelho suplentes deputado fábio avelar deputado bartor pelo bloco liberdade e progresso efetivo deputado cácio soares suplente deputado dorgal andrada efetivo pelo bloco minas tem história efetivo deputado charles santos suplente deputado tiago cota pelo bloco democracia e luta membro efetivo deputado ulisses gomes deputado suplente deputado virgílio guimarães designo as comissões comissões especial para emitir parecer sobre a proposta de emenda à constituição número 19 deputado sargento rodrigui outros que acrescenta parágrafo artigo 4 da constituição do estado prevê que lei específica estabelecerá prazo de duração dos processos administrativos bem como sanções cabisem caso que não houver resposta em desprazo pelo bloco são minas gerais membro efetivo deputado raul belém membro suplente deputado luís humberto pelo bloco liberdade progresso membros efetivos deputado rafael martins deputado professor irineu membro suplente deputado oswaldo lopes e deputado doutor paulo pelo bloco minas tem história membro efetivo deputado rosângela reis membro suplente deputado professor cleiton pelo bloco democracia e luta membro efetivo deputado marquinhos lemos membro suplente beatriz serqueira designais comissões comissão especial permitiu parecer sobre a proposta de emenda à constituição número 20 do deputado sargento rodrigues e outros que altera os artigos 115 e 116 do ato das exposições constitucionais transitórias da constituição do estado assegura ao servidor ocupante de cargo de provimento efetivo designado para exercício de função público nos termos do artigo 10 da lei 10.059 de 1990 possibilidade de opção pela percepção de acréscimo pecuniário em razão do tempo de serviço em substituição adicional de desempenho pelo bloco sou Minas Gerais membro efetivo deputado Fernando Pacheco suplente deputado Bosco pelo bloco liberdade de progresso membro efetivo deputado Zé Guilherme suplente deputado Bruno Engler pelo bloco Minas tem história efetivo deputado Charles Santos efetivo deputado Carlos Pimenta suplentes deputado Neilando Pimenta suplente deputado Mauro Tramonte pelo bloco democracia e luta efetivo deputado Leo Portela suplente deputado Gustavo Sancana designado as comissões requerimento sujeito ao despacho do presidente requerimento ordinário número 610 deputado Gustavo Valadares e outro solicitando a convocação de reunião especial para homenagear o serviço geológico do Brasil CPRM pelos 50 anos de criação requerimento ordinário número 618 barra 2019 do deputado doutor Jean Freire e outro solicitando a convocação de reunião especial para homenagear a pastoral da criança pelos seus 35 anos de atuação no estado a presidência da presidência defere os requerimentos de conformidade com o inciso 21 do artigo 232 do regimento interno requerimento ordinário número 626 barra 2019 do deputado titutor solicitando o desarquivamento do projeto de lei número 3852 barra 2016 a presidência defere o requerimento de conformidade com o inciso 32 do artigo 232 do regimento interno requerimento ordinário número 627 barra 2019 do deputado Alencar da Silveira e Junio solicitando a retirada de tramitação do projeto de lei número 3533 barra 2016 que aguarda aparecer em comissão a presidência defere de conformidade com o inciso oitavo do artigo 232 do regimento interno a presidência informa ao plenário que com a retirada de tramitação do projeto de lei 3536 barra 2016 do deputado Alencar da Silveira e Junio o projeto de lei número 3659 barra 2019 do deputado Roberto Andrade passa a tramitar nos termos da decisão normativa da presidência número 23 assim sendo a presidência nos termos do artigo 188 combinado com o artigo 102 do regimento interno encaminho o projeto de lei número 3659 barra 2016 às comissões de justiça do trabalho e desenvolvimento econômico para aparecer a presidência encerra a reunião e convoca mais deputados e os deputados para a especial de logo mais às 20 horas destinada a homenagear a maçonaria pela passagem do dia do maçom e para as extraordinárias de amanhã dia 21 às 10 às 18 horas nos termos editais de convocação e para a ordinária também de amanhã às 14 horas com a ordem do dia a ser publicado